Depois de assistir esse vídeo, você vai parar de dar dupla falta na hora errada. Fala, tenista! Aqui é Thais Hiroki do canal Eu Amo Jogar Tênis. Dar dupla falta não é uma coisa muito gostosa de acontecer no jogo, né? Mas os profissionais também fazem isso e não é motivo para se desesperar. Olha só essa cena do nosso campeão Federer. Caramba! O Federer que é a nossa referência das coisas boas, dando três dupla falta seguidos e entregando a quebra para o Murray. Realmente a gente não pode se desesperar, porque isso acontece, até mesmo com o cara do nível dele. Mas vamos lá para alguns motivos que a gente... é a gente mesmo, eu cometo algumas duplas faltas que eu saio chorando também. Então vamos lá para alguns motivos que a gente comete dupla falta. Usar os efeitos para sacar é super importante. Quando você desenvolve um bom segundo saque com topspin, você consegue um saque que vai de baixo para cima, ela passa por cima da rede numa altura de segurança e de quebra ainda tem um pingo na quadra que dificulta para o seu adversário. Geralmente a gente direciona para a esquerda, para o backhand do adversário, porque assim é mais difícil ele atacar essa bola no alto. É uma bola que você não vai acelerar tanto quanto um saque chapado, sem efeito, mas você vai conseguir um bom giro de bola e com certeza se você mantiver uma aceleração de braço rápida, a sua bola vai ser rápida também. Se você ainda não está acostumado com o saque topspin, você pode começar pelo saque com slice. O slice, diferente do spin, ele gira a bola para a direita, para o lado direito. Nossa, eu falei direito e fiz esquerda aqui, né? Que é para a direita do meu adversário. É uma bola onde eu entro pela orelha da bola, pela lateral da bola, para fazer ela girar para fora. Quando você ainda não está habituado com a empunhadura continental, fica bem difícil fazer qualquer um desses efeitos. Então, a primeira medida que você tem que tomar é ir tentando se adaptar à empunhadura continental. Talvez não seja fácil você, de uma hora para a outra, mudar de empunhadura. Talvez você perca completamente o controle do seu saque. Mas algumas pessoas conseguem mudar radicalmente de uma eastern para uma continental e se adaptam facilmente. Você pode tentar. Não esquece que com a empunhadura continental, o corpo tem que ficar bem de lado para encaixar legal o movimento. Então, quando a gente faz um bom uso dos efeitos, usando essa empunhadura continental, a gente consegue uma margem de segurança no nosso saque muito grande. Então, fica muito mais fácil a gente colocar o nosso saque em jogo. A concentração é uma coisa muito importante na hora que a gente saca. Tem muita gente que saca o primeiro saque e rapidinho já quer sacar logo o segundo saque. Não precisa ter essa pressa toda. Você pode bater a bolinha no chão, pensar de novo, relaxar. Lembra que o tipo de concentração que o saque exige é uma concentração, na verdade, de precisão. Você precisa estar com seus batimentos cardíacos mais baixos para você conseguir relaxar. E para assim você conseguir ter precisão de onde você vai sacar. É bem diferente da devolução de saque, por exemplo, que você tem que estar alerta porque você não sabe onde vai a bola. Então, você vai ter que reagir a uma bola que você pode ser surpreendido. Para você ter noção como o tipo de concentração nesses esportes de precisão são importantes, as pessoas que praticam tiro ao alvo costumam atirar entre um batimento e outro. Tanto o nível de concentração e calma que elas precisam chegar para executar a habilidade delas. Quando a gente vai sacar, os nossos pensamentos muitas vezes boicotam a gente. Parece até que é um fantasminha que joga contra a gente. Então, muitas vezes a gente tem pensamento negativo, muitas vezes a gente pensa em tudo que pode dar errado, saca sem confiança, ou se não, saca bem rapidinho. Já quer espantar aquele pensamento longe, não quer nem ter consciência e mudar nada e já vai sacar. Isso é pior. É melhor você ter consciência que você está pensando em algo que não é legal e tentar treinar e buscar pensamentos que vão fazer você sacar melhor. Visualizar o saque, pensar em como você quer a jogada, pensar em relaxar, em se sentir bem, fazer toda a reconstrução da trajetória da bola que você quer atingir. Isso é bem legal para você sacar melhor e assim você espanta esse pensamento para longe. Os que não te ajudam, né? Às vezes a gente dá dupla falta na hora errada, na hora que não devia. Não é que tem hora que tudo bem, mas é mais ou menos isso. Vamos pensar numa pontuação. Se tiver 30 iguais e você der uma dupla falta, você tem consciência que você está entregando um breakpoint para o seu adversário? Pior que isso é dar uma dupla falta quando ele já está com um breakpoint, já está com 40 ou uma vantagem e aí você dá uma dupla falta e ele fecha o game. É uma situação muito ruim. Não é legal porque ele não teve que fazer nada, você entregou o ponto para ele. Então, quando for esses momentos, se concentre bastante, pense que esse ponto é importante, tente jogar o seu melhor tênis e jogue num nível seguro. Não precisa arriscar muito, mas você também não pode dar de graça o ponto para ele. Você já ouviu falar a frase Second service first? É uma frase bem legal. Second service é o segundo saque. E primeiro. Então, é legal a gente colocar o nosso segundo saque primeiro. Então, a gente vai ter um nível de acerto de primeiro saque muito maior. O que acontece com a maioria dos jogadores, avadores, é que tem um índice de erros muito grandes no primeiro saque. O que acontece? Você fica dependendo sempre do seu segundo saque. E, em teoria, o segundo saque é a hora do seu adversário atacar. A hora de você atacar é na hora do primeiro saque. Então, nem que seja preciso você tirar um pouco da velocidade ou usar um pouco mais dos efeitos no primeiro saque, você vai aumentar o índice de acerto do seu primeiro saque. Então, essas formas de usar o seu primeiro saque de forma mais constante vão ajudar você a jogar melhor. Porque quanto mais você tiver seu primeiro saque em jogo, mais chance você tem de ganhar o ponto. Mas aí você fala, Ah, eu acho muito melhor sacar forte e acertar o primeiro saque para eu ganhar o ponto. É, eu concordo com você. Mas qual a porcentagem desses primeiros saques que você acerta? Se for uma porcentagem muito pequena, não está valendo a pena. Porque você está passando a maior parte do jogo sacando o segundo saque. Então, comece a acertar mais o seu primeiro saque que você vai ver o que é ganhar ponto. O lançamento no saque parece uma coisa bem bobinha, né? Fica jogando a bola para cima, né? Parece uma coisa fácil, ninguém quer treinar. Mas chega na hora do jogo, a gente erra bastante. E aí, se é no primeiro saque, pode acontecer de você se desequilibrar, pegar um ponto de contato errado e errou o saque. Mas no segundo saque, a consequência é desastrosa. Porque aí você está dando um ponto para o seu adversário. Então, quando você errar o lançamento ou o toss, volta esse lançamento. Eu sei que existe um tempo para se sacar, mas a gente sabe que essa contagem é mais rigorosa no tênis profissional. E hoje em dia, porque no passado nem era contado, praticamente. Então, quando você errar o lançamento, pega a bola, se concentra, até você acertar um bom lançamento, que aí com certeza vai ser muito mais fácil você acertar um bom saque. E é super importante que você coloque esse seu segundo saque em jogo. Ter confiança nos seus golpes é super importante. E no saque não seria diferente. Todas essas sensações, os sentimentos que a gente tem, vão interferir nos nossos golpes. Se você está sacando meio inseguro, com medo de errar, tudo vai dar errado. Porque daí você vai modificar o seu movimento, você vai modificar a sua técnica, sacar mais encolhido, sacar com ponto de contato baixo. Não vai usar toda a eficiência que você talvez consiga colocar na hora dos treinos. Então, controlar as suas emoções é muito importante. Todo mundo vai ter medo, insegurança, sentir um pouco de estresse em determinados momentos. E tudo isso faz parte do jogo. Mas a gente tem que saber lidar com isso para não interferir na nossa performance. E se a gente não conseguir lidar com esses sentimentos, saber controlar os nossos golpes da mesma forma. A chance de errar sempre existe. Mas a gente não pode ficar só olhando para isso. A gente tem que focar no que a gente quer fazer, traçar nossos objetivos e seguir em frente. E não ficar focando nosso pensamento em tudo que pode dar de errado. E assim a gente perde nossa confiança e o jogo vai para o buraco. Se você se identificou com alguma situação dessas, me conte ali embaixo nos comentários. E se por acaso você tem alguma sugestão de mais alguma coisa que pode causar uma dupla falta, conta ali para mim que eu no próximo vídeo vou fazer questão de colocar. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo.